Mano, eu fiz 5 picaretas pra vocês terem uma noção Eu quebrei todas, só minerando, tá ligado? Mas... E aí, zumbos da face da terra, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Starzaw Bem galera, estamos trazendo mais um vídeo de Minecraft Atrás das conquistas no Hardcore Sim, e... Bem galera, é... Como vocês podem ver, eu não estou na minha casa, né? Obviamente Eu estava tentando... Como vocês viram, né? Eu fiz muita coisa aqui, eu lotei meu inventário E também, eu não sei se vocês repararam Só que algumas coisas aqui Estão com as texturas um pouquinho mais bonitas do que o normal, sabe? É porque eu atualizei o meu Minecraft pra 1.14.3 Ou seja Tá na versão mais atualizada, né? Lógico Mas, tipo assim Eu atualizei pra essa versão pra ela não ficar muito atrás das outras, sabe? Porque eu tava jogando na 1.13 Então, eu atualizei agora pra 1.14 E mano, sério Eu tava vendo uns negócios aqui E achei muito da hora Algumas coisas, mano Tipo os aldeões se comunicando, cara Olha Eles mexem a cabeça quando estão se comunicando Olha isso, velho Olha isso Ó Quando eu tento falar com eles Eles não falam comigo Eu não sei porquê Eu acho que agora só os que podem trocar são esses aqui Só que... Eu acho que por eu ter com espada na mão Eu não posso trocar com ele Só que tá tendo uns bugzinhos aqui com o meu cavalo, velho Que às vezes eu desmonto dele Ele desaparece, tá ligado? Eu tenho que sair e entrar no... No... No mapa de novo Deixa eu guardar essas bagaças aqui, velho Caralho, mano Esqueci minha cama lá É por causa que eu tava tentando pegar slime, tá ligado? Pra poder fazer corda pro moral Mas eu não consegui, não Não foi dessa vez Então, eu vou botar todos os negócios aqui Que eu peguei lá Nossa, velho Aí, e também agora Os aldeões dormem, tá, galera? Eu não sabia disso E eles podem procriar dormindo Eu não sabia dessa também, velho Eu vou fazer depois uma caminha aqui Pros aldeões Não nesse episódio Porque... Eu não quero É isso aí Agora, deixa eu botar aqui os negócios Hoje, galera Nós vamos tentar minerar, velho Sério Vamos tentar minerar E eu espero que... Dê bom, velho Porque eu tô com muito medo de morrer Sério Tô com muito, muito medo mesmo De morrer, velho Caralho Eu não tenho, não tenho o que falar E também, galera Eles adicionaram armas novas Só que, infelizmente, né Não tão forte quanto a de diamante Podia ser? Podia Mas não Eles adicionaram esse arco aqui Eita Conquista nova? Ah, não, 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 não É a mesma coisa Aqui, ó É... O primeiro disparo Atire com uma besta Eu não sei como fazer besta, velho Então vai ter que pesquisar E eu consegui essa daqui Eu acho que em off, mano Sem querer Eu espero que eu tenha conseguido em vídeo Eu não lembro de ter conseguido essa conquista Em vídeo, mano Eu espero que eu tenha Ahn... Duelo de ativador Mago de esqueleto Hum, essa daqui a gente pode fazer hoje, mano Mas o foco de hoje vai ser Diamante, cara Eu vou tentar obter os diamantes aqui E também vou tentar fazer essa daqui, cara Que é bem fácil Porque onde eu vou, né Obviamente, você na camada 12 E na camada 12 Obviamente, tem... Ahn... Esqueci o nome do bagulho Puta que pariu Eu sou um gênero, né, cara É... Tem... Que... Tem lava Puta que pariu, velho Sério que eu esqueci isso Ahn, aqui Vamos pegar as barras de ferro, né Que eu botei pra esquentar no outro vídeo Esqueci de tirar Não tem nada aqui Nada aqui Então, tranquilo Vamos botar aqui dentro do baúzinho Um botãozinho, um bonitinho E, caralho, mano Tô fio de arco, mano Eu tava tretando com os arqueiros lá, velho Agora que eu tenho esse escudo aqui Nossa, ninguém me segura Nossa, velho Esse escudo aqui segura até a explosão de creeper, velho Eu não sabia Caralho, não tirou um dano Não tirou um, um dano Não tirou um coração, meu, velho É muito forte esse escudo Eu não sabia que ele era tão forte assim, não Na moral, isso Então Eu vou... É... Eu vou agora Eu vou fazer o que? Nem eu não sei o que eu vou fazer Guardar as carnes Não, guardar as carnes no meu saco Eu vou... Desculpa, gente Tô um pouquinho ingressivo hoje E... No episódio anterior, gente Eu não sei se vocês perceberam Mas eu tava um pouco desanimado, cara Porque... Eu tava gravando o vídeo E tava acontecendo um negocinho, tá ligado? Então eu fiquei um pouquinho desanimado Mas... Eu consegui gravar Deu tudo certo E agora eu tô... Ótimo A gente tem que comer essa batata venenosa Temos sim Porque... Pra... Essas coisas, mano Eu não sabia mesmo Olha só como é que a textura tá mais bonita Ai, caralho Que susto Você tá maluco, porra Você usa drogas? Você tá... Ele é da puta Caralho, mano O cara parece do nada Assim, feio pra caralho Quer dizer... Ele é bonitinho Mas... Né... Vai te tomar no olho do cu Eu não tenho dinheiro, cara Eu já te falei isso Eu não tenho dinheiro, porra Vai se fuder Eu não tenho dinheiro, caralho Porra Só tenho uma esmeralda aqui Hum, meu saco Calma, gente Dá uma bicuda no teu nariz Nesse nariz gigante Se chama de... Nariz Então Eu tô pensando Aonde eu vou começar a minerar, cara Olha Tem esse... Tem esse lugarzinho aqui, velho Olha, eu não sabia Tem um outro negócio ali O que você tá fazendo aí, cara? O que você tá fazendo? Ai, meu Deus do céu Calha, meu Deus do céu Calha, meu Deus do céu Eu tô fazendo uns bagulhinhos aqui Bonitinho Pra ele não morrer Não vai fazer isso, cara Ai, meu pai José Vai, sobe aí Sobe aí, vai, sobe Sobe, Afonso Vem Vem, Afonso Afonso Mas que buceta Deixa eu ver Hum, quase encorrer ele Tá, vamos Querido Pra cima Querido, pra cima Querido Querido, pra cima Vai Pera aí Ele tá me seguindo por conta da minha picareta? Querido, sobe Por favor Eu vou escavar aqui, gente Tipo assim Lá, ó Ó Como vocês podem ver Lá já tem água, né, mano? Mas eu Não Nem a pau Que eu vou descer Essa porra aqui, mano Eu vou tentar escavar Por aqui, tá ligado? Eu não sei Eu vou criar Ah, aqui Já sei Vou escavar aqui, mano Boa Good idea Eu vou escavar aqui mesmo Porque, véi É, aqui já tem a escadinha, né? Então Deixa eu Só fazer esse negócio aqui Né? Pra poder Botar a escada Caso eu queira Tá ligado? Então Vamos Né? Beleza Aqui eu acho que a gente consegue, véi Aqui eu acho que vai dar boa Por causa que tá com medo, cara De encontrar Exatamente esse Mobs Tá com muito medo De encontrar mob Todo visto Aqui tem o esqueleto, né? Mano Sério Eu tô com muito medo De escavar essas porra, véi Porque Cara Quando a gente escava Não tem mais saída, tá ligado? Não tem Tá, mas bora, né, mano? Bora que Eu tô enrolando muito, véi Nesses Episódios E tal Então Eu tenho que fazer as coisas Pra quem tá gostando da série de Minecraft, mano Eu Vou focar bem agora Vou focar bem mais agora É No Minecraft Porque Eu tô com Eu tô dedicado a fazer A Stumbnail, tá ligado? Antes eu não tava dedicado Era por isso que eu não Fazia muito Não saia tanto vídeo de Minecraft E sério Se você é novo Por favor Se inscreve, cara Por favor Se inscreva no canal Eu tenho certeza que Alguma pessoa Vai adorar, véi Vai Não adorar Não adorar, né? Mas vai gostar pelo menos do conteúdo que eu fizer aqui pra vocês, mano Cara, esse conteúdo que eu tô fazendo É 100% Para vocês Isso Morreu? Morreu, otário Se fudeu, seu babaca Quero ver você Caralho, mano Olha isso, cara Que horror Eu não sei porque eu fiz isso Eu vou voltar pra cima Porque é a melhor coisa que eu faço na minha vida E eu vou tentar Achar um lugar melhor, tá ligado? Pra escavar, véi Porque aqui não vai dar mesmo, cara Que é uma ravina pura, tá ligado? Gente Eu tava andando pelo mundo aqui, cara E olha só o que eu encontrei, véi Mais um criadouro, cara Olha Redstone Carne 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 Podre Nossa Semente De Pão E uma armadura De Mamante E também Tem Nossa Ourinho, véi Eu amo Ouro Ourinho Ourinho Amo Amo Agora Eu só não sei Se eu boto Meu cavalo Com a armadura De De Mamante Ou De De Ouro, né, véi Porque eu amo Ouro Não sei se O que que eu faço Tô num Num impasse Aqui Que Né Jesus Né Eu vou botar Diamante Cara Eu não sei se Vai proteger Mais o cavalo Mas pelo menos Ele já tem Diamante Eu não Gente Eu achei Um lugar Aqui Bem Daorinho Pra Poder Fazer As Tais Coisas Que É No caso Minerar Deixa eu Quebrar Essa Árvore Aqui Eu vou Cortar Bastantes Partes Tá Cara Porque Eu não Eu não Quero fazer Vídeo Comprido Tá Ligado Eu quero Fazer Em média Dos 14 Caralho Essa música Do satanás Que me assusta Do a Ai Ok Mano Pra que Pra que Pra que Eles vão adicionar Essa buceta Mano Não tem Mob Sei lá Véi Os Minecraft Não tem Mobs Que dão susto Tá ligado Esse tipo De mob Assim Podia ter Né Mas não tem Então Pra que Eles adicionam Essas bucetas Olha Essa daqui Fica do lado Olha Essa daqui É a caverna Que eu visitei Outro dia Mas eu não vou minerar Aqui não Eu vou minerar Naquela outra ali Porque mano Eu acho Nossa velho Minha perna Foda mente Caralho Eu vou minerar Naquela outra ali Porque ela já tem Uma base Assim digamos Pra poder Minerar tal Então eu vou minerar Ali mesmo Peraí Só deixa Dá uma zoe Zoiada aqui Mano Não sei por que Eu invento De olhar Essas coisas Cara É só uma É só uma caverna Mano João Para de ficar Se arrastando Cara Você não está Normal Você está Na hardcore Caralho Caralho Tá vendo Sim Imagina O clupero agora Parece Me estupra Aquela Piroca verde Ambulante Tá velho Não vou Não vou pra lá E nem vou pra lá Porque minha tocha acabou Eu vou pegar Nada Não vou pegar nada não Agora não Mas pelo visto Aqui tem bastante Veio de ferro Então Bastante minério Então eu vou Vim aqui Pra poder pegar Essas minérias Eu moro Sempre indo Pra lugares Que eu não faço A mínima ideia De onde é Mas mano Eu não entendo Por que eles adicionam Essas músicas Sombrias Porque não tem Nenhum Mob Que seja Aterrorizante Não tem Podia ter O Herobrine Mas não tem Tipo assim O Herobrine Podia aparecer De vez em quando Fazer aqueles gritinhos Dar aqueles sustos Ah é E falando nisso Eu comia batata Tá gente Pra vocês não Acharem que Eu já comia batatinha Porque eu vi Que eu estava com fome Eu comia Podia ter comido em vídeo Sim Mas não comia Depois eu comi em vídeo Se eu arranjar outra batata É podre Podre não Envenenado É Vamos Fazer uma picareta Aqui velho Porque essa daqui Já está só no pó da rabiola E eu quero Fazer outra Tem discussão Só quero fazer outra Eu só espero Que lá Seja uma Caverna Boa pra minerar Tá ligado Porque Caralho Eu achei que isso já estava Em 13 minutos WTF Mano Ué mano Pera aí Aqui eu Não posso mexer O outro braço Ei bugou Olha que delícia Já bugou Já bugou O cavalinho Vou ter que deslogar E Logar de novo Então já voltamos Voltamos E Ele está aqui Viu Ele buga as vezes Cara Ele estava aqui Ah O O cavalo estava aqui E estava Dando como se ele estivesse aqui Tá ligado Isso Nossa É muito estressante Eu não sei se foi porque eu botei de uma atualização pra outra Eu espero que não Eu estava na 1.3 né Eu botei aqui na 1.14 14.3 Isso aí Então eu espero que isso não tenha afetado em nada Puta que pariu Esqueci de outra coisa Esqueci de tocha E não é aqui É aqui Mano Esqueci de tochota Mano Eu estou muito esquecido Espero que o mural não bugue de novo Porque eu não estou nem um pouco assim Vai ter um manu Puuu Pua tua Estou entrando na minha frente Aqui Ahn Vamos Pegar Isso aqui Mano Que saudade Daquele bagulho Que onde você apertava E Restaurava todos os baús Tá ligado Meio que organizava tudo automático Então mano Que saudade Pô Que saudade da pôrra Eu vou fazer o que né Não tem Antes de pegar Vanilla Não tem mod Não existe mod Não ali Então Se contenta Pôrra Se contenta Desculpa Eu estou estressei aqui comigo mesmo Às vezes eu tenho mania de falar comigo mesmo Sabe Não sei o que vocês já perceberam Eu não sou louco tá gente Eu só Tenho problemas Muitos Tem três problemas por dia E não interessa pra ninguém Que eu assisto os problemas Tá Eu vou contar um Eu Jogo Games eletrônicos Esses são meus problemas Beleza Chegamos aqui E aqui é o famoso O lugarzão que eu falei pra vocês Que eu vou Minerar Olha que coisa mais linda Que coisa mais Eu não sei o que é Bora Bora Agora Né Só Ó Ó Novas receitas Nossa Que coisa interessante Ok Vamos começar aqui né Véi Porque aqui É o começo Eu não sei se eu Tipo assim Eu vou cortar em algumas partes Que eu falar algo interessante Tá ligado Alguma coisa Que realmente seja interessante pra série Então Eu vou Ficar Eu vou Escavar Assim tá ligado VUM E Né Caso eu fale alguma coisa interessante Eu Eu Quer dizer Caso eu não fale nada Né Na verdade Eu corto Aí quando eu fale alguma coisa interessante Né Vai ficar no vídeo Caralho Filha da puta Eu vou comer Com 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 Caralho Que susto Que eu Eu tomei Quando ele apareceu Assim na minha frente Tá Vamos ver O que que tem aqui Provavelmente nada Né Caralho Zumbi Tem zumbi Muitos Muitos Zumbis Olha esse barulho Que horror Será Caralho Zumbi Resistente Né Olha isso Mano Olha que horror E o pior Que não tem Nada Nada além dele Né E ó Oxe Como é que ele vai ser Seu otário Bate Ah Seu otário Morreu Nós moramos do Tadeu Quem é Tadeu Eu já ouvi falar Nisso não Mas não sei quem é Não Ok Ai meu Deus do céu Vai ser uma dificuldade Achar um lugar Que O que que foi esse mano Tem um lugar bom Pra minerar Tá ligado Tipo Achei mais um aqui Né Mas Eu não vou Por que Eu não vou Eu não quero Eu quero Eu quero Eu quero escavar ali Mano Ali é o sucesso Tá ligado Tem mais uma caverna Pro outro lado Ali Eu acho que eu vou Dar uma explorada Pra ver O que tem Aqui Tá Aparentemente A gente encontrou Uma coisa aqui Muito daorinha E nós vamos descer Porque ali embaixo Pode ter De mamantes Ai mano Vou pegar Vou pegar esse bloco Aqui Vou botar aqui Vou fazer isso aqui Eu fui pelo scroll do mouse Porque eu não sou acostumado De fazer Nos números Tá ligado Então Eu fui pelo scroll mesmo Cara Vamos pelo menos Ter uma conquista Né Porque o objetivo Desse vídeo Era ter diamante Só que Eu não consegui Achar diamante Algum Não tem As cavernas Estão aqui Estão pobres Tá ligado Ainda mais Que eu estou no hard core Não tem como eu conseguir Assim Tá ligado Não tem como eu conseguir Diamante Assim do nada O máximo que eu vou conseguir Ver nesse vídeo É O Pera aí Qual camada Eu estou na verdade Cara Primeira coisa Que eu deveria ter visto Era isso Cadê a camada 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 Eu não lembro Como é que tem camada Nessa porra Cara Ali ó Vamos ver Em qual camada Eu fico Descendo isso aqui 20 26 24 23 22 22 20 Quanto Quanto aqui Cadê 15 13 Já era pra ter Diamante aqui 14 Porque você Encontra o diamante Entre a camada Pronto Temperatura máxima Ok Bem A gente conseguiu Pelo menos Uma conquista Né mano A gente tem que conseguir Conquista em cada vídeo Cara Se a gente não conseguir Nosso nome não é Cardoso de Oliveira Sandrinho Que nome é esse? Acabei de inventar Ai caralho Que louco Cara Eu estou ficando triste Não tem mais Não tem mais Tiraram Removeram o diamante Do Minecraft Removeram Falou Está muito apelão Vamos tirar Não é Não é possível A não ser que eles Trocaram a camada Né cara De achar diamante Porque Era até mais raro De achar ouro Do que diamante Eu vou sair Escavando Aqui nessa boceta Vou escavar Até eu sair Em São Paulo Vou escavar A mil Eu não acho O diamante Foda-se Bem Zombies Olha Eu estava Mineirando Para um Cacete A Bessa Aqui Eu ativei a música Sem querer Por causa Que eu estava Com saudade Da música E eu tive E bem Olha só O quanto eu mineirei Cara E não tem Realmente Nenhum Diamante Aqui Nesta caverna Olha isso Cara Enquanto eu já mineirei Eu fiquei estressado Para cacete Mano Eu não consigo Mais minerar Certo Eu consigo Eu vou Tentar procurar Em perto De lá Vamos E com certeza Vocês vão Não vão ver Nem a metade Do vídeo Porque eu cortei Porque se não Cortasse Mano O vídeo Ia ficar Trinta Trinta não Eu ia falar Trinta minutos Só de vídeo Mas não Pelo incrível Que pareça Já passou Trinta minutos Há três anos Atrás É sério Mano Eu não consigo Achar Diamante Não sei O que aconteceu Com minecraft Simplesmente Não tem Mais diamante Simplesmente isso Aqui Eu já Vim Em vários lugares Aqui Eu Não sei O que fazer Não sei Não tem Diamante Não existe Acabou Acabou O diamante No minecraft Inapossível Eu não Tô achando Um Um Cara Porra Nem Nem umzinho Mano Caralho Mano Eu não sei Não sei o que é É alguma coisa Eita porra Cabeçudinho Não é cabeçudinho Tem que subir daqui Para tudo Não tem não Onde que eu faço Vem cabeçudinho Vem cabeçudinho Caralho Mano Cabeçudinho É É forte Cara Bem Só sobrou Alguns lugares Que eu não explorei Então eu decidi gravar Mano Porque eu não explorei Esses lugares não Então eu vou explorar Com vocês E ver se Eu encontro Algum diamante Cara Porque não é possível Aqui ó Tem lava Eu vou viver Perto de lava Mano Porque tá precária A situação Ó Lápis azul Ali Eu já achei Lápis azul Inclusive Já peguei Já guardei No meu baú Eu lotei Meu inventário De pedra Já Agora eu tô procurando Diamante Porque não existe Diamante Aqui Não existe mais Acabou Já Eles Não sei o que aconteceu Mas não tem diamante Simplesmente isso Não existe diamante Mais ou mais Não tem Cara Esse episódio Eu foquei justamente Em diamantes Cara Mas Né Deixa eu vir aqui Com muito cuidado Pra eu não cair na lava Na verdade Por acaso Eu caia na água Já tem um balde d'água Aqui Mas mano É sério Não tem Não tem Não tem Ó Eu já fui ali Eu já vim aqui Não tem Não tem Não tem diamante Acabou É sério Não tem diamante Olha isso Mais lápis Azul Mais diamante Que é bom Não tem Eu não sei o que tá acontecendo Cara Será que não é nem um pouquinho Água Por favor Acaba Eu não quero ser empurrado Tá ligado Será que tem um esqueleto ali Um creeper É Gente Eu Me precipitei um pouquinho Tá Eu Acho que Minecraft não tá Sem tão diamante Assim né 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 Vem Caralho mano Depois de 3 horas Nós Nós conseguimos Cara Finalmente Ter Ah Mil Pai Não Aquilo ali é uma mina de diamante Isso aqui Não é Não mano Não Não Nem a pau Cara É só eu começar a reclamar Dessa porra Que dropou Diamante Dropou Mano É sério Eu minerei Pra caralho Essa porra E não encontrei Um 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 diamante Eu não encontrei Sério Eu encontrei zero diamantes Velho Ai A música do capeta É sério mano Eu explorei Não tudo né Porque eu não tinha explorado Essa parte aqui Mas cara Eu explorei praticamente Tudo cara Tudo Tudo E não Não encontrava Cara Sério Não encontrava Eu Eu Tô É Né Sem reação Agora Porque Porra Nossa velho Na moral Só começar a reclamar Que aparece Eu não sei se eu Continuo procurando Mais diamante Porque já Cumprimos O nosso A nossa cota Né Eita Tem um Esqueleto Isso Eu caí Isso Muito bom Bem Vou finalizar o vídeo Por aqui mano Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Inscrevam-se no canal Muito obrigado Pelo seu like Aquele like fortalece Muito cara Porque Não Na moral Eu acho que eu vou Mendigar um pouco de like Nesse vídeo aqui Porque cara Foi Um absurdo mesmo Cara Sério Eu não Não encontrava de jeito nenhum Eu vou botar uns trechos Sabe Na verdade Eu botei uns trechinhos Aí pra vocês verem O quanto Eu tava procurando O quanto eu tava procurando Porque não tem explicação Alguma Não ter diamante Tá ligado Mas Foi Finalmente encontrei E Cara Eu vou continuar procurando aqui Pra ver se eu Acho mais Tá ligado Pra Futuro Pro futuro Tal Pra futuramente Então Eu vou continuar procurando aqui Mas Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Inscreva-se no canal Muito obrigado pelo seu like Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E até a nossa próxima Vamos lá